Os motoristas que trafegam diariamente pela rodovia SP 346 já percebem as melhorias. As obras de pavimentação estão quase concluídas e os trechos mais perigosos receberam a terceira faixa. As obras da rodovia que liga Santo Antônio do Jardim a Espírito Santo do Pinhal iniciaram no ano passado e devem ser concluídas antes do prazo. Até o momento, 70% do projeto já foi executado. Como com esse período de sem chuva, que agora é janeiro e fevereiro, a gente esperava bastante chuva e não choveu, a gente conseguiu dar uma boa adiantada no cronograma da obra e vamos ver se a gente consegue antecipar a entrega. Para o final ficam os dois trevos aqui, o que dá acesso à vicinal de São João da Boa Vista e a entrada principal de Santo Antônio do Jardim. Geralmente eles ocupam um pouco mais de... é um trabalho mais delicado, não é um... O que você consegue deslanchar são detalhezinhos que ocupam mais tempo da gente. As obras realizadas na rodovia SP 346 e o anúncio da duplicação da MG 455 prometem desenvolvimento a toda a região. Os motoristas que seguem pelo leste paulista e sul de Minas vão trafegar com maior comodidade e segurança. Estradas em boas condições atraem visitantes, empresas interessadas em investir nos municípios, entre outras melhorias. A importância, eu acho que é basicamente o conforto do usuário, né? O pessoal vai poder dirigir com tranquilidade e sem ter... causar nenhum dano no veículo. O que eu vejo mais é esse benefício que vai trazer, né? A gente tem que ver com bons olhos, né? Principalmente que está sendo investido dinheiro que é arrecadado através de impostos. Muitas outras coisas poderiam ser feitas, né? Mas eu acho que é um conforto para a população. Traz segurança. Aqui no Jardim a gente tem o histórico de muitos acidentes graves, até fatais. Apesar de que eu acho que aumentando a qualidade aqui, infelizmente, os acidentes vão ser ainda mais graves, porque aí são os usuários, né? Eles têm que ter consciência de que não é porque o pavimento está bom que tem que... A imprudência aumenta muito e a gravidade dos acidentes cada vez piora. Mas, com a qualidade aí melhor, eu vejo com bons olhos essa iniciativa dos governos, principalmente do governo de Minas, né? Que viu que aqui o Estado de São Paulo está trabalhando, então eles também estão se mexendo lá. Acho importante. O engenheiro Felipe aponta outra vantagem desse investimento em infraestrutura. De acordo com ele, depois da conclusão das obras nas rodovias Paulista e Mineira, os dois governos serão beneficiados com uma economia na manutenção das estradas. Ambos os governos do Estado de São Paulo e de Minas vão permanecer alguns anos sem ter grandes custos com manutenção. Vai ter que ser feita a manutenção da vegetação, tem que ser podada, alguma coisa de sinalização que tem que ser reposta, com a ocorrência de alguns acidentes. Mas, com relação a pavimento, em um bom tempo aí não vai ser necessária nenhuma intervenção. E seria viável a duplicação da SP-346 ao invés de apenas instalar a terceira faixa? De acordo com o engenheiro Felipe, é preciso avaliar vários aspectos antes de responder a essa questão. Tem que ser vistos vários aspectos, né? Se o fluxo se atende, né? Tem várias coisas que precisam ser vistas, analisadas. Às vezes a gente pensa que tem que ser duplicado, mas não tem necessidade. O leigo vê. E, ah, não, tem que ser duplicado, mas nem sempre. Tem estudos que determinam se há necessidade ou não. É progresso em fluxo, né? Fluxo de veículos. Então, quanto maior a região, mais desenvolvida o centro, maior a quantidade de veículos. Então, com certeza, as grandes rodovias estão duplicadas e, geralmente, são os polos comerciais que estão em desenvolvimento. Então, com certeza, as grandes rodovias estão duplicadas e, geralmente, são os polos comerciais que estão em desenvolvimento. Então, com certeza, as grandes rodovias estão duplicadas e, geralmente, são os polos comerciais que estão em desenvolvimento. Então, com certeza, as grandes rodovias estão duplicadas e, geralmente, são os polos comerciais que estão em desenvolvimento. Então, com certeza, as grandes rodovias estão duplicadas e, geralmente, são os polos comerciais que estão em desenvolvimento.